Abertura 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 Apagado Nos deixou que o céu nos traz Faz o momento em propósito O improviso O que seduz É um fogo letalais Capaz de ser em nós O país um A unir É a verdadeira Dentro do peito Paz e o mar Quando a terra inteira Semonha o jeito De te abraçar É entre o pé Um país inteiro Escovar E assim por vida Vem de se fazia Nesta É onde os Os altos Estão 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A minha maneira, Deve-me numa e num baixo mais. Quando a terra e terra se põe ao sangue de dançar, Apaga-nos, deixa o céu estar, Vós, tu, 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 tu. Oh, 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 oh. É só isso. Deixa que o som te escorra o mundo. As depresas de banda não vinha a espera. O som te escorra o mundo, O som te escorra o mundo. municipal